Esse afastamento vai acabar? Vamos ver se o afastamento de vocês vai acabar Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Opção 1, amanhã ou chum, pessoal? Opção 2, amanhã sã Vou tirar também as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Que está afastada ou afastada de você Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você Pra você que escolheu amanhã ou chum, se esse afastamento vai acabar A carta da árvore fala que sim, tá? Existe amor aqui A carta do relógio fala que vai acabar em questão de tempo Vocês vão ter esse relacionamento novamente Letra do nome sobre o nome do apelido, letra V, letra Y, letra B, a letra P e a letra F Do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa, que vai acabar com esse afastamento Opção 2, amanhã sã, se esse afastamento vai acabar Essa pessoa pensa já em acabar com o afastamento Vai te mandar mensagem e vai arriscar a ter você novamente, a acabar com o afastamento Letra I, letra do nome sobre o nome do apelido Letra N, letra A, letra R e a letra Q Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico 6WhatsApp é o 2198-655-6776 Eu sou o Cigano Igor Coloque gratidão nos comentários Eu sou o Cigano Igor Eu sou o Cigano Igor E aí Eu sou o Cigano Igor